E ainda sobre a Expo Direto, quem visita a feira em Não Metoque, além de conhecer produtos, serviços ligados ao agronegócio, as principais novidades na área também tem momentos de lazer, como um passeio de trenzinho ao redor do lago. Você vai ver agora uma reportagem que mostra esse espaço e também como com planejamento, coragem e inovar, o produtor rural pode reduzir custos e ainda contribuir para a sustentabilidade. Nós pegamos o transporte que é a sensação da Expo Direto Cotrijal em Não Metoque. Dois tratores preparados para levar passageiros passam o dia circulando pelo parque e nós pegamos uma carona. Passamos por uma área verde ao redor desse lago. O nosso destino é a Casa do Meio Ambiente, que fica no recanto temático aqui no parque. Chegamos e fomos visitar o lugar. Além de um anfiteatro, o Espaço da Natureza, como é chamado, tem um mirante com uma bonita vista para todo o parque. Muito bonito mesmo. Na visão de todo o parque, né? Dá, com certeza. E a sua avaliação da Expo Direto? Crescendo cada ano mais. Muito boa. Ah, muito lindo o lugar, né? Assim, daí tem a vista da Expo Direto no Metoque. Também está inovando cada ano. O mirante faz parte da casa, lugar para exposições e palestras. A de agora trata do CAR, o novo Cadastro Ambiental Rural. O Senar RS é quem promove esse encontro aqui na feira. O cadastro não é punitivo. O produtor que está regularizado vai ter um certificado do governo federal de funcionamento. Quem não está dentro das normas terá um prazo de dois anos para se adequar. A partir de 2017, quem não tiver feito o Cadastro Ambiental Rural vai ficar impossibilitado de buscar o crédito rural. Com o certificado na mão, terá benefícios como redução de juros e aumento do prazo em financiamentos. Na verdade, o governo conheceu a realidade do meio rural, que hoje a gente tem alguns dados, mas nada efetivo. Com esse cadastro, o governo vai saber realmente o que tem de mato, o que tem de área produtiva no meio rural. Vai conseguir fazer políticas públicas para o meio rural e fazer a gestão da parte ambiental rural também. A Casa do Meio Ambiente instalou em fevereiro de 2013, 12 módulos de captação de energia solar. As placas fotovoltaicas oferecem energia elétrica para aproximadamente uma residência com 4 pessoas, ou 450 kHz mês. Instalamos para iniciar a produção lá na Expo Direto de 2013, então é um ano que ele está funcionando, está funcionando muito bem sim, superou as expectativas de produção, que seria uma produção equivalente a uma casa de 4 pessoas. O sistema funciona com sobras aqui na casa, mas ele é uma parte do processo de energia renovável do parque. Quando a gente fala nesse tipo de equipamento, a gente pode comparar, por exemplo, a compra de um carro. Essas placas fotovoltaicas custam 55 mil reais. O aerogerador que o Mancírio está mostrando aí nas imagens custa 65 mil. Esses dois equipamentos têm vida útil, duram por 20 anos. E a diferença é que o produtor vai investir esse dinheiro apenas uma vez. Então imagine você adquirir um automóvel, usá-lo por duas décadas, tendo investido dinheiro uma vez apenas. Com manutenção zero e longa durabilidade, esse tipo de tecnologia tem atraído interessados. Aqui na feira, visitantes procuram por informações. É através da força do vento que o aerogerador funciona, gerando energia elétrica. Udo Schmidt está há dois anos nesse mercado. Ele recebeu treinamento no exterior. O software é tecnologia americana. As pás e a estrutura, alemãs. Os dois sistemas são, nós chamamos de sistemas inteligentes. Eles trabalham interligados com a rede e eles fazem uma leitura constante da rede. Quando há sol, quando há vento, eles produzem essa energia e injetam na rede da concessionária que você está utilizando no caso. Não tem manutenção. Você instala ele, nossa equipe especializada. Nós temos treinamento na Alemanha e treinamento nos Estados Unidos. E nós fizemos a instalação com toda a técnica possível. E ele fica isento de manutenção por 20 anos. Ele afirma que existem recursos federais do BNDES para incentivar a implantação dessa tecnologia nas áreas rurais e centros urbanos do país. E esse investimento existe um retorno que nós calculamos em torno de oito anos. Você paga esse investimento. E você falou em linha de crédito. Existe uma linha de crédito do BNDES, que é do Banco Nacional, do Banco Federal. E ele existe uma verba disponível para energia renovável, bem específico, de 560 milhões. E um prazo de pagamento de dez anos a um juro de torno de 4%. Essas duas opções de geração de energia ainda estão pouco difundidas no mercado. Mas, se pensarmos na sustentabilidade do planeta e no custo-benefício, é um ótimo negócio. Porque vento e sol tem praticamente todos os dias.